Estou aqui de volta, prezado aluno, você que está se preparando para fazer o concurso da Nova Cap, Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, Brasília. Então, nesse instante, se liga aí na nossa quarta aula, onde eu vou estar trabalhando aqui entre os artigos 15º, quer dizer, o artigo 15 ao artigo 21, tá? Então, galera, se liga aí na dica do professor Ronilson Mendes, que em matéria de legislação, não te deixam na mão. Então, vamos aí para mais uma aula correta do professor Ronilson, se liga aí, olha só. Hoje, vamos falar aqui sobre os aspectos comunes ao Conselho de Administração e à Diretoria Colegiada, e logo em seguida, eu trato aí do Conselho de Administração, deixando a parte aí de competências, de atribuições do Conselho de Administração para a próxima aula, que é justamente aí o artigo 22, e a gente aí está caminhando aí para mastigar esse Estatuto Social e você gabaritar esse concurso. É isso aí, é onde eu me realizo em fazer com que você consiga ser aprovado aí no concurso, tá bem? Então, vamos aqui. Primeiramente, olha só, pessoal, a nova CAP, ela é administrada pelo Conselho de Administração e por uma Diretoria Colegiada, e pela Diretoria Colegiada, tá bom? Então, ela é administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria Colegiada. Lembrando só, pessoal, só fazendo aqui uma comparação, qual é a função de cada um? O Conselho de Administração, ele é o órgão normativo, tá bom? Normativo superior e a Diretoria Colegiada é o órgão executivo, tá? Então, tá aí. Então, requisitos para eleição. Para que a pessoa seja eleita membro, tanto do Conselho de Administração, quanto da Diretoria Colegiada, três requisitos, você não pode deixar de observar. Tem que ser pessoa natural, tem que ser residente no país. Olha só, se por um acaso, ele dizendo, coloca lá, tem que ser residente em Brasília, tintinho, negativo, nega de catiberica, não, de jeito nenhum. Tem que ser residente aonde, pessoal? Residente no país, tá bom? E também tem que ser observado o artigo 147 em parágrafos seguintes da Lei das S.A.s. Runeus, que lei das S.A.s é essa, meu filho? Me fala. É a Lei 6.404 de 1976, tá? Em termos gerais, o que que fala esse bando de dedos positivos? Eu vou te falar aqui. Primeiro, lá no caso, eu te falo o seguinte. Se for exigido determinados pré-requisitos pela Assembleia Geral, para que a pessoa seja eleita membro de órgãos de administração da empresa, se isso for exigido, a pessoa terá que comprovar mediante documentação, que obedece a esses requisitos, beleza? E os parágrafos que vêm pela frente, fala o seguinte, em termos gerais, fala sobre pessoas que são impedidas de serem administradores, como por exemplo, aquelas pessoas que têm cometido crimes falimentares, ou seja, tenham sido enquadrados na lei da falência, tá bom? Pessoas que sejam impedidas por lei, por lei. Pessoas que sejam impedidas pelo Conselho, pela Comissão de Valores Imobiliários, pela CVM. Pessoas que sejam administradores de companhias que sejam concorrentes. E assim por diante, pessoal. Então, claro que se você tiver tempo, você faça uma leitura. Mas não vai cair exatamente isso aí. Vai cair a se citar, somente se vai citar o dispositivo da lei, desse diploma legal, tá? Então, vamos destacar. Já sei que os requisitos é o quê? Pessoa natural, residente do país e que observe os requisitos do artigo 147 parágrafos, tá bom? Da lei da Sociedade Anônima, ou seja, da lei 6.604 de 1976. Pronto. Falei. Prazo de gestão. Pessoal, o prazo de gestão dos atuais administradores da Nova Cap vai terminar com a investidura dos novos. Ou seja, porque a Nova Cap nunca ficará sem administrador. Vai que ocorra um atraso na eleição. Então, o prazo de gestão dos atuais administradores, entendeu? Vai até a investidura dos novos administradores. Do Conselho de Administração e da Diretoria Colegial. Sacou, Brana? Então, tá aí. Vamos lá. Vamos agora aqui para vedações. É vedado ao integrante do órgão de administração intervir em uma operação em que? Em uma operação que? Sejam interessados, direta ou indiretamente, sociedade de que detenham. Quem é que detém, pessoal? Os integrantes dos órgãos de administração. O controle. O controle o quê? Queria ter um controle ou participação societária superior a 10%. Então, tá aí uma vedação. Esse integrante não poderá intervir. Não poderá intervir em operação caso ele esteja empadrado nesse inciso aí. Olha só. E também, nesse mesmo inciso, ou que ocupe ou tenha ocupado, ocupe cargo anteriormente, né? Tenho ocupado anteriormente cargo, entendeu? Ou ocupe, né? Cargo de administração. Tranquilo? É vedado aos integrantes dos órgãos de administração intervir em operação que tem interesses conflitantes com a nova Capa. Então, havendo conflito de interesse, havendo colisão aí, né? De interesse, existe também essa vedação. Sacou, brother? Vamos lá. Vamos conseguir. Entendeu? Não podemos parar por aqui. Depois você reveja o vídeo, até você compreender. Claro que faltou, entendeu? Por parte aí do nosso elaborador desse estatuto, consulta a professor Rui Nilson. Que em matéria de legislação, não te deixa na mão. Faltou ele colocar aqui, na parte de aspectos gerais, questão de eleição, questão de remuneração, questão de impedimento aqui, entendeu? Dessa questão aqui de parede e pesco. Mas, beleza. Eu vou estar tratando aí com vocês tudo isso aí, tá bom? Vamos pra cá. Então, vamos agora para o conselho de administração. É um órgão. Um soca. Um soca. Um soca. Dois soca. Três soca. Pessoal, para aí. Não tem nada de saliência aí, não. Ele é um órgão. Um soca. O que é um soca? Órgão normativo superior de orientação e controle da administração da nova Capa. Ufa! Então, vamos lá. Órgão normativo superior de orientação e controle da administração da nova Capa. Beleza? Então, tá aí. O conselho da administração é um órgão normativo. E a direita decologiada? Órgão executivo. Não pode esquecer disso, tá? Pessoal, a nova Capa, ela compõe-se de onze membros efetivos. De coisa, isso aí, bota a tua cabecinha. Onze membros efetivos. E detalhe, um nato e dez que são eleitos pela Assembleia Geral. Pessoal, no que trange a eleição, eu vou colocar uma coisa aqui na tua cabeça. A Assembleia Geral, ela elege dez membros do Conselho de Administração. Então, a Assembleia Geral elege os cinco membros efetivos, esses cinco suplentes, do Conselho Fiscal. Tá bom? Agora, olha só aqui um detalhe. O Conselho de Administração também tem competência eletiva. Ele elege o seu próprio presidente. Presidente e substituto. É eleito por ele. Então, o Conselho de Administração elege o seu próprio presidente e substituto. Como também, pessoal, o Conselho de Administração elege os membros da diretoria colegiada. Quem são eles, Muniz? O diretor-presidente e mais cinco diretores que nós iremos estar tratando. Eu até queria um macete aí pra você gravar esses diretores todos, tá? Cara, tô gostando. Vamos lá. Me acompanha aqui. Então, eu já falei aqui, em termos gerais, tudo sobre eleição. Então, gravou aí, repita o vídeo, tá? Os membros do Conselho de Administração têm que ter experiência comprovada em administração pública ou privada. Tá bom? O mandado deles é de dois anos. É permitido reeleição. Agora, no que tanja relações de parentescos, eu vou te falar agora uma coisa aqui. membros do Conselho de Administração entre si, entendeu? Ou, entre eles, e membros do Conselho da diretoria colegiada, esse mesmo impedimento existe também pra diretoria colegiada em relação aos membros do Conselho de Administração? Então, membros do Conselho de Administração entre si, ou com o uso da diretoria colegiada, não podem ser parentes por afinidade ou consanguinidade até o terceiro grau. Pirei, Ronyos! O que é isso? Consanguinidade, entendeu? É o que? Parentesco, tipo pai, mãe. Não, pai com filho, são parentes de primeiro grau. O pai com o avô. Então, isso aí são relações de parentesco DA, de consanguinidade, de sangue. E a afinidade acontece com relação a cunhado, sogro, sogra e assim por diante. Isso é a afinidade. Terceiro grau. Como é que é isso, Ronyos? Por exemplo, de mim até a minha mãe é um grau. Da minha mãe até o meu irmão, mais um grau. Então, eu sou parente do meu irmão de segundo grau. Aí você me pergunta, Ronyos, e tem primo de primeiro grau? Não, meu filho, tem não. Primeiro é quarto grau. Não vou entrar nesse método. O que é que você precisa gravar? No que tange ao impedimento de relações de parentesco, consanguinidade e afinidade entre membros, entre si, do Conselho de Administração ou com a diretora decolajada, entendeu? É até o terceiro grau. Só isso, tá? E nada mais. Ô, Ronyos, porreta. Gostei mesmo. Qual é o membro nato do Conselho de Administração? O diretor-presidente da Nova Cap. O diretor-presidente da Nova Cap, ele é o membro nato do Conselho de Administração. E ele foi eleito por quem? Ele vai ser eleito. Quem é que elege os membros da diretora decolajada? É o Conselho de Administração. Então, como tal, ele também é eleito pelo Conselho de Administração. Então, eu já falei que o Conselho de Administração elege tantos membros da diretora decolajada, aí incluindo o diretor-presidente, como também o seu próprio presidente e substituto. Olha só. Vamos ver aqui uma coisa interessantíssima. O presidente e substituto do Conselho de Administração, o senhor elege pelo próprio Conselho de Administração. Falei. A investidura dos membros do Conselho de Administração dá-se com assinatura, com assinatura do termo de posse no larca. Por isso quer dizer, então, que a investidura dos membros do Conselho de Administração dá-se com assinatura do termo de posse no larca. Que diabo é isso, rapaz? Larca é o quê, pessoal? Livro de atas e reuniões do Conselho de Administração. Tá bom? Isso é um larca, tá bom? Nos 30 dias subsequentes à eleição. Observe uma coisa. Não é 10 dias, não é 20 dias. É 30 dias. E outra coisa. Caso esse membro não assine esse termo, não assine o termo de posse no larca, e não apresente uma justificativa plausível, motivo de força maior, que seja aceito pelo Conselho de Administração, essa eleição dele torna-se sem efeito. Sacou? Tá aí. Outra coisa. Três membros do Conselho de Administração são indicados pela União. No caso de vacância, aqui é que mora o perigo. Quando acontecer a vacância de conselheiro, ou seja, de membro do Conselho de Administração, o que vai acontecer, Runes? Vou te falar agora. Caso haja vacância de membro do Conselho de Administração, entendeu? Os acionistas indicarão o substituto, que será nomeado pelo Conselho de Administração. porém, essa nomeação carece de referendo da Assembleia Geral. E esse referendo, ou essa homologação, ou essa aprovação, vai dar-se na primeira reunião ordinária da Assembleia Geral, ou primeira reunião extraordinária, aqui acontecer primeiro. Então, pessoal, essa escolha do substituto terá que ser referendada pela Assembleia Geral. Não esqueça disso. Beleza? Minha mão aqui está doendo, tá? Eu não vou bater mais. Vamos conseguir aqui. Local da reunião. As reuniões do Conselho de Administração acontecem na sede da Nova CAP. Outra coisa. A ordinária, a reunião ordinária, ela acontece pelo menos uma vez por mês. Então, quer dizer que poderá ter mais de uma. Quer dizer, pelo menos uma, então, pode-se ter mais de uma reunião. A reunião extraordinária, ela pode dar-se por convocação do presidente ou por dois membros do Conselho de Administração. Extinção automática do mandato por ausência injustificada. Então, haverá extinção automática do mandato por ausência injustificada a quatro reuniões consecutivas ou a oito reuniões alternadas no mesmo exercício. A pessoa perderá o mandato, acontecerá a vacância desse cargo dele. A fixação da remuneração, pessoal. Vamos gravar isso aqui que eu vou te falar agora. A fixação da remuneração, tanto... Nós temos... Eu já falei na aula passada sobre os quatro colegiados. A Assembleia Geral está em cima, depois vem Conselho Fiscal, Conselho de Administração, Diretoria Colegiada. Então, abaixo da Assembleia Geral, os três próximos colegiados, que é Conselho de Administração, Diretoria Colegiada e Conselho Fiscal, a remuneração desses outros três é fixada pela Assembleia Geral. Não esqueça disso. Todos os três. Agora, para fechar o nosso trabalho aqui, a gente acabar com a sala hoje, vamos ver aqui três coisas. Vamos ver se eu não tenho tempo aqui. Três coisas que você não pode esquecer. O coro. Olha só. O coro para a deliberação. O coro para que seja inaugurada a sessão, aberta a sessão, é de maioria dos membros. A maioria de 11 é 6. Tem que ter 6 membros, tá bom? Aí, aí, se, entendeu, se, as deliberações que têm que ser aprovadas por maioria dos votos, serão publicadas no Diálogo Oficial do DF. Claro que aí, faltou a palavra maioria absoluta dos votos. Mas não vamos nos tocar com isso, vamos colocar só o que está aqui, nesse estatuto, que é justamente o de 2015, que está lá no site. Agora, por último, não esqueça você. Pessoal, as decisões tomadas, as deliberações emanadas do Conselho de Administração têm força cogente. Pirei, irmãos, cogente, o que é isso? Pessoal, cogente é o quê? Terão que ser cumpridas obrigatoriamente pela nova CAP. Então, isso é que é força cogente, ao bem e ao cumprimento. Tá aí, pessoal, terminei a nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, se você tiver gostado, curta, compartilhe, comente, e agora, eu vou fazer, mais uma vez, divulgação aqui, falar sobre vender meu beijo, tá? Se você puder fazer aqui o nosso aulão especial, onde eu vou resumir aqui o nosso, eu faço o resumo do estatuto da nova CAP e resolvo questões, e o professor Otoniel, com a LID, com o Inicimento Gerais, vai ser o dia inteiro, se você quiser participar desse aulão, ele está 50 reais antecipado, 60 no dia, vai acontecer aí no dia 6 de janeiro, você entra em contato comigo, que vai para me reservar a tua vaga, entra em contato pelo meu WhatsApp. caso você queira fazer o nosso curso das matérias básicas, que vai começar, que vai começar no domingo, tá bom? Esse curso das matérias básicas, ele engloba português, com a China Mourinho, Ana Paula de informática, legislação comigo, lei orgânica com o Matheus, e conhecimento gerais, com o Antônio, ou Álvaro Dias. Então, esse é um curso de 18 encontros, você também quer saber detalhes, sobre a programação, valores, entra em contato comigo aí pelo WhatsApp, tá? E outra coisa, tem também um livro de 450 questões, eu estou terminando aí a edição, tá? Esse livro, ele engloba toda a parte da legislação, são questões ABCDE, estilo da Banca Imagens do Pará, entendeu? E, se você quiser comprar esse livro, tá bom? Ele também, você manda no WhatsApp, eu te coloco aí, eu te falo sobre os pontos de venda aqui em Brasília, tá? Beleza? Então tá, pessoal, muito obrigado, tchau!